A reunião foi convocada pelo governador Wilson Martins para discutir o andamento do caso Fernanda Lages. Delegados da SICO, investigadores, representantes do Ministério Público e da OAB participaram do encontro, além do advogado da família de Fernanda Lages. A procuradora-geral de Justiça do Estado, Zélia Saraiva, e o superintendente da Polícia Federal no Piauí, Nivaldo Farias, também participaram do encontro, que durou duas horas. O governador Wilson Martins, durante a entrevista coletiva, disse que o Estado vai fazer tudo o que for necessário para elucidar o caso Fernanda Lages. O desejo do governador não é só o desejo do governador, mas também como cidadão, né? Que esse crime possa ser elucidado com as garantias e a segurança de uma investigação, o que for necessário ser feito. Quer dizer, se a morte da Fernanda Lages, ela tem que ser elucidada, mas ela tem que ser com clareza aí, que doem quem doer, tem que ter aí o resultado que nós esperamos. Veio o procurador Alípio e a procuradora Zélia e saiu daqui o encaminhamento de ter uma reunião ainda esta semana entre a procuradora-geral, o procurador Alípio, os dois promotores e com os delegados da SICO e o delegado que conduz o inquérito e o secretário de Segurança Pública. Nós confiamos na polícia civil do Estado do Piauí, mas queremos que haja participação também do Ministério Público, como está havendo, a participação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Federal na colaboração e da sociedade como um todo. Se colocamos o governo do Piauí à discussão, se for preciso fazer, se for necessário trazer técnicos, investigadores, peritos, se for necessário estar incluindo aí universidades respaldadas e que seja do entendimento, o governo do Estado do Piauí está absolutamente colocando à disposição para essas investigações. Sobre o posicionamento dos promotores Eliardo Cabral e o Birani Rocha, que alegaram não participar da reunião porque a investigação deles seria independente e que não misturariam política e investigação, o governador foi taxativo. Em nenhum momento do encontro foi tratado de política. Ele pediu mais ajuda ao Ministério Público. Eu lamento profundamente que isso aqui em nenhum momento falamos de política ou politizamos o caso. Eu, como governador do Estado e como cidadão, achei que pela dimensão que o caso está tomando, que a gente pudesse discutir ele incluindo aí segmentos que não estão incluindo nessa discussão. O governador também falou sobre a tese de suicídio, investigado no caso Fernanda Lages. Eu acho que é importante que o Ministério Público esteja na investigação. Agora, é preciso que quem indica o dedo possa nomear as pessoas, nominar e para que essas pessoas sejam investigadas. E é fundamental que o Ministério Público participe efetivamente nesse caso. E nós queremos que ele participe com a maturidade que precisa ter na participação de qualquer caso como esse. Eu não sei aqui, nós não discutimos o mérito, não compete ao governador isso, culpar alguém ou não culpar. Nós chamamos para uma discussão para que as pessoas possam externar os seus sentimentos e dizer, olha, eu acho que esse rumo aqui não está correto, eu quero uma mudança de rumo. E foi isso que eu ouvi. Eu ouvi sugestão da Polícia Federal, ouvi sugestão da Ordem dos Advogados do Brasil, ouvimos aqui sugestão do Ministério Público, da Polícia Civil, e nessa construção de ter a garantia de que aquilo que nós determinamos está sendo seguido. O secretário de Segurança Pública afirma que a polícia espera a conclusão de laudos na Paraíba para finalizar o inquérito. Vamos aguardar a conclusão desses exames que nós pedimos pressas aos nossos colegas do Estado da Paraíba. Então nós estamos aguardando o resultado para que realmente feche o inquérito policial. A polícia descartou a hipótese de suicídio de Fernanda Lages? A polícia nunca tratou e nunca, não tem tese, a polícia está investigando para esclarecer o que foi que houve com a Fernanda naquela madrugada. A polícia civil nunca disse que era suicídio e nunca disse que era homicídio. A polícia está investigando o que houve. Se a polícia civil tivesse concluído que seria suicídio, nós não estaríamos mais investigando, porque o suicídio não se investiga. Nós estamos tratando de elucidar o caso. E isso será esclarecido com a conclusão dos inquéritos. Por que é que continuamos em diligência? Por que é que procuramos, nós estamos fazendo coleta, mandando fazer exames foras? Por quê? Porque estamos buscando as provas para esclarecer realmente o que ocorreu naquela madrugada.